E na estreia do canal Júnior Barreiros BR, as Joias da Perfumaria Nacional, eu trago o perfume de Natura Essencial U de Masculino. Será que em pleno 2023, seis anos depois de seu lançamento, esse perfume ainda vale a pena? Vem comigo conferir. Brasileiros e brasileiras apaixonados pela perfumaria nacional, agora tem o canal JBBR, Júnior Barreiros BR, as Joias da Perfumaria Nacional. Gente, esse canal é dedicado exclusivamente aos perfumes brasileiros, perfumes nacionais, perfumes produzidos aqui no Brasil. Não teremos importados nesse canal, não teremos perfumes contrativos nesse canal, apenas perfumes 100% brasileiros, tá bom? Natura, Boticário, Rinodê, Eudora, Láqua de Fiore, Marrogan, Yavatim, tudo sobre o universo da perfumaria nacional, entre perfumes masculinos e femininos, vocês passam a acompanhar aqui pelo canal Júnior Barreiros BR. Lá no canal Júnior Barreiros Tradicional, gente, continua, tudo do mesmo jeito, inclusive com adições de perfumes brasileiros também lá, de perfumes nacionais, tá? Mas aqui é algo 100% dedicado. Vou fazer playlists dedicadas aos perfumes do Boticário, de Natura, de Rinodê, pra que eu possa facilitar também a vida de vocês. De repente, consultores, consultoras, revendedores espalhados pelo Brasil que querem saber dos perfumes específicos da empresa que você trabalha, eu vou deixar tudo aqui na playlist pra vocês, vai ser um canal show de bola totalmente dedicado. Então, já peço que você me dê essa força, se inscreve, se puder compartilhar esse vídeo com geral, compartilha também, já deixa aqui nos comentários que perfumes vocês querem que eu traga aqui, perfumes descontinuados, perfumes nacionais mais raros, lançamentos, que empresa vocês querem ver aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários, ativa o sininho pra receber as notificações, todos os dias teremos vídeos dedicados aí à perfumaria nacional. Hoje eu trago Essencial Oud, masculino de Natura. Bom, no canal Júnior Barreiros Tradicional, eu já fiz a resenha completa dessa fragrância, inclusive com o frasco antigo, né? Esse frasco aqui. Antigamente, a linha Essencial de Natura tinha esse frasco. E eu tenho esse frasquinho de 25 ml. Cara, foi muito legal, eu consegui adquirir... Foi uma coleção especial Essencial de Natura, tá? Eu adquiri os três masculinos, Essencial Oud, o Essencial Oud Pimenta e o Oud Vanilla, os masculinos. E adquiri os femininos também, na mesma sequência. Oud Tradicional, Oud Pimenta, Oud Vanilla, femininos, que vieram nesses frascos de 25 ml. Bem bonitinhos, bem legais, né? Já estou utilizando aqui nas costas dessa mão já há umas duas horas. Deixa eu pegar a saída de novo aqui. Eu vou fazer o review todo, a resenha com essa apresentação, tá bom? Deixa eu deixar o mais antigo aqui, de ladinho. E eu quero que vocês comentem aqui se vocês preferem a antiga apresentação ou a nova apresentação de Essencial. É legal a gente saber também e é legal a Natura saber também. Deixa aqui nos comentários. Olha, essa fragrância de saída é um negócio espetacular, né? O perfume é bom o tempo todo. Por que eu escolhi ele para fazer esse primeiro review no canal Junior Barreiros BR? Porque eu acho que a fragrância, especialmente o Essencial Oud masculino, ele é meio que um divisor de águas da Perfumaria Nacional. Tem um antes de Essencial Oud e um depois de Essencial Oud, não só na Natura, mas em todas as empresas. Esse perfume foi ousado. Esse perfume resolveu implementar a nota de Oud na Perfumaria Nacional de uma maneira muito presente, muito marcante. Algo que a gente via apenas na perfumaria oriental, a perfumaria do Oriente Médio, perfumaria árabe. Até mesmo a perfumaria importada designer não gostava muito de utilizar a madeira de Oud nas suas fragrâncias. E nós tivemos aqui o Essencial Oud brasileiro, 100% nacional ou 99%, né? Porque nós tivemos uma colaboração entre dois perfumistas. A Verônica Cato, perfumista oficial de Natura brasileira. E o perfumista, como é que é o nome dele, gente? Pierre Constantin. Acho que é esse o nome, né? Eu vou deixar passando aqui. Perfumista europeu. Eles fizeram essa produção em conjunto, elaboraram essa fragrância em conjunto. E nós tivemos aqui o nascimento de um dos melhores perfumes nacionais masculinos de todos os tempos na perfumaria nacional, tá? Ousado, potente, forte, trazendo essa linha meio árabe pra perfumaria nacional. Hoje tá muito em voga, né? Falar de perfumes árabes aqui no Brasil e tudo mais em 2023. Mas lá em 2017, no lançamento dessa fragrância, não era assim não. O pessoal torcia o nariz pra perfumaria árabe. Então, mais ou menos que vira uma chavinha na perfumaria nacional depois do lançamento do Essencial U de masculino. O feminino também é muito bom, mas definitivamente não é tão ousado ou tão diferente quanto foi o masculino lá em 2017. E a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Será que em 2023, seis anos depois do lançamento, ele ainda vale a pena? E a resposta é sim, 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 vale muito a pena. Obviamente, tendo essa parcimônia de saber onde utilizar, em que ambiente utilizar, quantas borrifadas utilizar. Tudo isso faz diferença, não só com o Essencial U de, mas praticamente com qualquer perfume amadeirado ou oriental muito intenso. Então, ele sai já bem especiado. Logo na sequência, depois de cinco, dez minutinhos, você já vai ter esse lance da canela tomando bastante conta da fragrância, aquecendo muito o perfume e deixando ele cada vez mais amadeirado, especiado, quente, balsâmico, em alguns momentos resinoso também. A nota de Praliné, a princípio, ela não aparece tanto assim, a canela está muito em alta, mas depois, no decorrer da evolução, mesmo que o Praliné, um doce, uma sobremesa, vá ganhando corpo no decorrer da evolução, seja uma nota de corpo, ele vai ficando cada vez mais intenso lá na secagem. O Praliné, lá mais para a metade do fim da vida do perfume, ganha essa composição em conjunto com a madeira de Ud, com patchouli, com sândalo, com outras resinas, deixando ele muito balsâmico e ganhando essa presença muito marcante da madeira de Copaíba, que foi utilizada com bastante intensidade no Essencial Ud e que depois acabou fazendo parte de muitos outros perfumes masculinos e femininos de natura. O desempenho é sempre muito elevado, desde o momento em que você borrifa na pele até a hora que ele desaparece. E demora, e demora para desaparecer. Ele exala muito e exala forte, por pelo menos umas 3 horas, e ele vai fixar na sua pele, cara, tranquilamente acima de 8, 9 horas, tá? Muitas vezes passando bastante disso, 10 horas, 11 horas, depende muito do seu poder de fixação na pele, né? Essa sua pele tá bem hidratada, tudo certinho, mas normalmente ele fixa sempre acima de 8 horas, projeta muito forte e da roupa ele não sai. Pode colocar para lavar, meu amigo. Não tem jeito de você utilizar um outro perfume no dia seguinte ou dois dias depois, se você utilizou essa fragrância aqui. E como nem tudo são flores, no grande ponto positivo da fragrância também mora uma ressalva, né? O altíssimo desempenho. Por que eu digo isso? Porque nós estamos num país tropical, calor, 80, 85% do ano, na maior parte do Brasil. Então uma fragrância que não tem características tropicais. Não é um perfume de versatilidade. E tem gente que, por exemplo, pega uma fragrância como essa, tá 10 borrifadas na pele e vai para a academia, no verão, à tarde. Não tem condições. Eu não tô fazendo uma figura de linguagem, tá, gente? Não é para você imaginar. Isso acontece. Eu recebo muitos relatos de gente que usa Essencial Wood ou conhece alguém que usa Essencial Wood na academia. Ou num dia muito quente, ah, vou pegar ônibus, metrô. Vai exalando isso daqui muito forte e não dá. Ah, para você utilizar ele durante o verão, tem que ser só num ambiente climatizado, geladinho, bem friozinho. Mesmo assim, pouco. Duas borrifadinhas dele tá de ótimo tamanho. Vai ter fixação e projeção por muito tempo. Então um perfume de característica mais noturna, para ser utilizado em climas a menos, outono, inverno, especialmente no inverno, não é o tipo de perfume que eu recomendo para você utilizar como assinatura. Ou seja, dependendo de quantas borrifadas você dá nessa fragrância, você mais fica isolado das pessoas do que atrai elas para perto de você. Agora, é um perfume que não é tão difícil de agradar. Ele rende elogios. Sendo usado na ocasião certa, com a quantidade de borrifadas certa, com o clima certo, ele vai sempre casar muito bem com o tipo de ocasião. É um perfume que pode ser usado na balada, por exemplo, porque é um ambiente que você quer chamar a atenção das pessoas. Ele é marcante, ele é chique, sofisticado, refinado, qualidade incrível de matérias-primas, mas cuidado com as borrifadas, tá bom? O segredo para o remédio curar é a dosagem certa. Se você beber muito, morre, vira veneno. E isso aqui pode virar veneno dependendo da quantidade de borrifadas, tá? Muito cuidado. E só para finalizar, dizer para vocês que esse perfume, no momento que eu estou gravando o vídeo, ele está na faixa aí de R$230,00 a R$240,00, no frasco de 100ml no site oficial de Natura. É um dos poucos perfumes nacionais que eu sempre digo, esse vale o que cobra. Esse perfume, mesmo acima da faixa de R$200,00, eu sei que muita gente fala, pô, perfume nacional, R$240,00 a conto, não vale. Cara, esse vale. Esse daqui, se estivesse engarrafado numa grife, né, de Chanel, de Dior, de Guerlain, alguma coisa assim, ele poderia custar facilmente aí R$600,00, R$700,00. É um perfume de extrema qualidade. É um perfume nacional que dá pau e muito perfume importado. Então vale o custo-benefício e, obviamente, você pode procurar alguma promoção aí com algum consultor, consultora da Natura, para saber se consegue adquirir num preço mais acessível. Mas vale muito a pena ter na coleção. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gente, é um novo canal. Se puderem compartilhar bastante, deixar muito like, comentar bastante, eu vou ficar realmente muito grato. A gente já começa o canal com o primeiro vídeo já tendo mil inscritos, né? Espero que a gente possa bombar aí nas redes sociais e fazer esse canal exclusivo da Perfumaria Nacional crescer bastante. Grande abraço do JB. Eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.